Alva, agora que estamos aqui as tuas sozinhas, eu gostava de conversar um bocadinho contigo. O que se está a passar? Toda a gente já percebeu que o Léo está metido nisto até às raízes dos cabelos. Tu és a única pessoa que o está a defender e tu és vítima dele. Porquê? Explica-me. Não precisas disfarçar comigo, eu já sei de tudo. A Carolina contou-me que tem o teu rim e que o compraram a uma rede. Agora, por isso é que eu não consigo perceber porquê é que tu não os denuncias. Não consigo perceber porquê é que não falas. Diz-me. O que é que se passa? Eu não posso, Becas. Eu não posso, eu preciso me proteger. Mas tu não percebes que não é com o silêncio que te protege. Nós estamos a falar de bandidos profissionais, eles têm o teu filho, Dalva. Tu não queres encontrar o teu filho. Como é que tu achas que vais encontrar o teu filho se não os denunciares? A questão é exatamente de ché, Becas. Eu já sei onde é que está o meu filho. Eu não posso denunciar eles agora que eu já tenho o que eu mais queria. A única coisa que eu quero é ficar em paz com ele. Eu preciso, eu preciso fazer um acordo com essa gente. Espera aí, Dalva. Tu sabes onde é que está o teu filho? Mesmo assim, mesmo assim tu não podes fazer um acordo com bandidos destes. Eu tenho que fazer acordo com eles, Becas. Você não entende que se eu denunciar eles para a polícia, mesmo que algum desses homens sejam presos, sempre vai ter um que vai ficar solto e vai querer acabar comigo e eu não quero. Eu quero agora ficar com o meu filho. É a única coisa que eu quero é ficar em paz com ele. Tu tens a certeza que sabes onde é que está o teu filho? Sim. Muito bem. Conta-me onde é que ele está. Ele estava o tempo inteiro comigo. O meu filho veio a casar com o Patrick. O Patrick.